Gente, olha que coisa linda, olha esse arco-íris duplo, olha que lindo, hoje é dia 25 de dezembro, Natal 2022, cidade de Itaju, São Paulo, olha que lindo, uau, desejo prosperidade, abundância, saúde, paz, felicidade, a todas as pessoas de bem desse mundo afora, que assim seja e assim é, gratidão, 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 está feito, está feito, está feito.